Olha o preço, viu? Um rolê, tudo suindo. Do lado ao contrário, é lógico, né? Lado direito. Lado esquerdo não. Aí o outro concessionário da Toyota. Tudo ao contrário. A gente tá um dia meio frio. Até a bunda. Até a bunda. Até a bunda. Até a bunda. Até a bunda da igreja é o contrário. É, até a bunda. Eles querem ser do benedicto. Restaurante. Os carros diferentes. As casas, tudo igual. As casas, sem comentário, né? Olha, comentário é tudo igual, ó. Eu falei com o caçudo. Tem que ter o número mesmo. Pelo nome da rua, né? Olha lá, Lino. Não tem semata. Só rodobal. 1,13. Dizem 1,17. As casas, tá mais barato. A BM do sonho do Leandro, parado em uma prata, com as rodas. Olha lá. Um caroche. Função de consumo. É. O estranho é que não vê nenhum tipo rodando pela cidade. Olha lá, indo lá. Lá já tá meio de extinção. Um caroche. Agora eu não filmei nenhum carrão. Na hora de 20 é bastante o carrão. Passou. A moto não, peraí. Ah, o rodabalte. Cadê o rodabalte? Rodabalte? Rodunda. É rotunda. É rotunda. Olha aí o carrão, é muito desficha. É. Bonito, hein? É. Os semáforos estão tudo pra pedestre. Não tem semáforo aqui pra cá. Nossa, tô fundo, né? Foi essa, ó. Ai, o cabelo, tio. Aqui, ó. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha o nariz. Uma ratoeira na frente. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha a ratoeira atrapalhando o trânsito. É. Meu Deus. Ec Quan, vai. Tem isso. O finansio. A 1. o cabelo pintado é cabelo com tinta que o filho escolheu uma direção do lado direito só que mesmo só por deus aqui na direção do lado direito aqui é tudo ao contrário já faz o lado do contrário é né o andando de peugeot 406 hdi turbodiesel aqui ó ferroviário não é o ferroviário nem sei se deixe a gente é aqui tem bastante verde tem agora agora é A gente está se acostumando no verão. Oh, mano, mano. Guarda aqui, guarda aqui. Pode crescer, viu? Guarda aqui. Comprei uma café de hambúrguer lá. Onde você quer comer? Não, onde eu vou dar? Quer comer hambúrguer agora? Um café? Não vai girar. Não vai girar. Como é que lá quer? É levinho e depois dá para jogar. Olha o trem. Olha o carro branco. É louco. Vai bonito. Olha o semáforo dos britânicos. É um redondo. É um redondo. E vai. Vai para a minha cabeça. É semáforo invisível. É. Dando preferência sempre para quem está voando direito. É só os britânicos aqui mesmo. É. 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 Vai ter musiquinha no fundo da filmagem. Nossa! Por ali, reto, vai pro mercado tesco. E aqui a gente tá indo embora. Foi lá, vã. Nós estamos nas ruas de casa. Tem um louco ali na frente da ação. Salve. É capaz de me pegar, vã. Hã? Fez? Tá tarde, vã? Hã? Ele falou que ninguém tinha puxado, vã, 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 vã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, olha o áudio. Olha que bomba. Olha a bomba. Aqui é o fundo de casa. Hã? Uma baleia? Olha isso tudo. Baleia? Ah, não sei se saiu. Aqui é o fundo de casa. A garagem. E minha moça tá cansando? Chega, por hoje. Tchau.